Tu és santo, tu és santo, te louvarei. Tu és santo, tu és santo, te adorarei. Tu és santo, tu és santo, te louvarei. Tu és santo, tu és santo, te adorarei. Tu és santo, te adorarei. Tu és santo, tu és santo, te adorarei. Tu és santo, tu és santo, te adorarei. Cordeiro de Deus, raiz de Davi. Tu és santo, tu és santo, te adorarei. Tu és santo, tu és santo, te adorarei. Tu és santo, tu és santo, te adorarei. Que Tua senha É santo, é santo Te louvarei Tu é santo, Tu é santo Te adonarei Tu é santo, Tu é santo Te louvarei Tu é santo, Tu é santo Te adonarei Santo, santo, santo Deus unido em Ti Era de sempre Te adonarei 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 Te adonarei